Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, confusão de JJ na Arábia pode antecipar saída. Chineses falam sobre Oscar no Flamengo. Arão veta Paulo Souza no Panatinaicos. CBF toma decisão sobre arbitragem. UFC, diretoria do Flamengo, Cacau vs Braz, ganha novo capítulo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que traz notícias sobre o Flamengo. Flamengo, do exterior, se você quiser saber notícias provenientes do exterior falando do Flamengo, você tem primeiro o melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Muitas vezes notícias que a galera do Brasil não tem acesso. Por exemplo, eu trago hoje três notícias, uma da Grécia, uma da China e uma da Arábia, que provavelmente você não vai estar sabendo aí em outro canal. Por isso que é muito importante a sua inscrição no canal Flamenguista em Portugal. Meu amigo, eu quero começar o vídeo de hoje com uma notícia do Brasil. É isso mesmo. UFC Mengão, meus amigos. A urracha entre Cacau Cota e Braz começa a criar musculatura. É isso mesmo. Cacau Cota ganha apoio de BAP na guerra contra Braz e deve romper com o futebol. É isso mesmo, meus amigos. Pode haver um rompimento definitivo do Cacau Cota com o Flamengo. A guerra fria entre o diretor de relações externas Cacau Cota e o vice de futebol, Marcos Braz, na disputa de espaço, nos debates sobre questões extracampos no Flamengo, agora é escancarada. A treta nas redes sociais foi a ponta do iceberg que envolve os bastidores, o presidente Rodolfo Landim, que sustenta Cacau no cargo. Mas não bate de frente com o Braz. Nesse cenário é que o Flamengo teve questões de arbitragem e se viu prejudicado. Cacau recebeu apoio de Luiz Eduardo Batista BAP e já que tem sido cobrado por conselheiros a agir em seu papel. O problema é que, desde o ano passado, o diretor de relações externas tem sido esvaziado por Braz, de certa forma também por Landim, que não peita o vice de futebol. Esse ano, Cacau tem sido barrado de viagens e também de sorteios, como na Liberação, na Libertadores e na Copa do Brasil. Os holofotes têm ficado apenas com Braz, Spindel e Diego Lemos do Conselho do Futebol. Diante das sucessivas aparições de Braz para responder sobre assuntos que lhe caberiam, Cacau indicou internamente que deveria deixar o cargo e romper com o futebol. Com eleições no fim do ano, os dirigentes debatem com aliados de seus grupos políticos e, com base de apoio do Landim, indicou que seguirá alinhado com a situação. O candidato a sucessor de Landim deve ser o vice-geral Rodrigo Dunsch. E BAP corre por fora para tentar apoio no segundo semestre para fazer frente de uma dissidência do governo atual. Ou seja, a política mais uma vez atrapalhando o Flamengo. Parece aí que o estopim entre Cacau Cota e Braz é que o Cacau Cota vai concorrer à eleição no Rio de Janeiro. E os dois disputam quem vai usar o Flamengo mais para ser eleito na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, o Flamengo fica sempre em segundo plano para esses caras. Não tem jeito, meus amigos. Mas vamos falar também, meus amigos, da arbitragem. A arbitragem é um escândalo no Brasil e principalmente no jogo contra o Bragantino. Botafogo e Bragantino, o Flamengo foi muito prejudicado. E a CMF toma a decisão após Paulo César Zanovelli ser muito criticado pelo Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ainda falando sobre a polêmica arbitragem, a CBF está acuada quanto à pressão dos times, principalmente após o Flamengo se manifestar oficialmente que está sendo muito prejudicado. Aliás, o Flamengo demorou a fazer isso, hein? Eu vou dizer a vocês. O Flamengo é, em função da piadinha, ah, Varmengo, não sei o quê. O Flamengo é um dos clubes ao longo dos anos, ainda mais nessa gestão Landim, o clube mais prejudicado pela arbitragem. Se você fizer um levantamento, você vai ver o quanto o Flamengo é prejudicado pela arbitragem. A decisão da CBF agora é chamar os clubes para uma reunião para não deixar a arbitragem tão exposta na próxima rodada. E assim tentar diminuir a pressão para o fim de semana. Paulo César Zanovelli e a equipe do VAR correm risco de ficar na geladeira por todas as críticas após o jogo. O erro na visão dos especialistas é claro que ele deveria ter marcado o pênalti em cima do Luiz Araújo. A entidade máxima do futebol ainda não se manifestou oficialmente a respeito da reclamação do Flamengo e pode ir até as últimas consequências para mostrar que foi prejudicado. O clima não está bom entre o clube e o pessoal que comanda a CBF. O presidente Edinaldo Rodrigues tem uma boa relação com o Rodolfo Landim e pode ter dar apaziguada à situação. Meus amigos, eu acho que a galera do VAR do jogo do Braganti não tem que ficar nas geladeiras, não é possível. Os caras falam uma hora, pode seguir, não tem falta não, não tem falta não. Agora eu vou ver o impedimento. Aí o cara lá dentro diz assim, ah não, espera aí, mas tem vantagem tática? Ué, como é que você sabe que o jogador que, entre aspas, sofreu a falta estaria na frente do De La Cruz? Ele corre mais que o De La Cruz ou ele corre menos que o De La Cruz? Então assim, acham, tentam de todas as formas lá dentro do VAR achar uma coisa contra o Flamengo. Quando é a favor, passam rápido para não poder analisar. O VAR foi na atuação, ainda mais depois da divulgação dos áudios, meus amigos. O que o VAR fez com o Flamengo é imperdoável. E você, meu amigo? Escreva aqui nos comentários o que você achou da arbitragem do fim de semana. Meus amigos, eu vou sair aí do Brasil e vou direto para a Grécia, porque tem fofoca braba. É isso mesmo. Fofoca braba na Grécia. O William Arão, de certa forma, tirou uma possibilidade de emprego do Paulo Souza. É isso aí, meus amigos. A Gazeta de Atenas diz o seguinte, uma equipe estava a chegar, está pronta para mudar radicalmente. É isso mesmo. O que aconteceu é o seguinte, o Palatinaico está em quarto lugar no Campeonato Grego. E aí, tentou ou já trocou de técnico. E um dos técnicos a serem estudados para ser o novo treinador do Palatinaico foi Paulo Souza. E aí, meus amigos, o Paulo Souza fez uma exigência para assumir o Palatinaico. que o Arão fosse mandado embora, segundo o jornal Arão, que ele acredita ter desempenhado um papel em sua demissão no Flamengo. E aí, meus amigos, o que aconteceu é que o Palatinaico escolheu o Arão. É isso mesmo, meus amigos. O Palatinaico escolheu o Arão. Quando ouviu essa exigência do Paulo Souza, riscou o nome dele na lista e imediatamente contratou outro treinador. É isso mesmo, meus amigos. O Palatinaico disse que não queria trabalhar com o Arão. Aí o Palatinaico falou, ah, é? Você não quer trabalhar com o Arão? Então, tchau, Paulo Souza. Aqui você não tem vez, né? O Paulo Souza iria enganar mais um clube, realmente, com o seu péssimo, sua péssima gestão de grupo, sua total desconhecimento de futebol. E aí o Palatinaico se livrou. Foi um livramento para o Arão, salvo o Palatinaico, desse livramento, de ter contratado um técnico aí. O empresário dele é bom para que sede. O empresário do Paulo Souza é um dos melhores caras que eu já vi e consegue colocar eles nos clubes, né? Inclusive, os mais trouxas, assim como a diretoria do Flamengo. Mas não teve a menor chance lá e o Arão ganhou a queda de braço com o Paulo Souza e o Palatinaico vai seguir para a próxima temporada com outro técnico. O Arão tem contrato até o fim do ano que vem com a possibilidade de uma renovação automática para o terceiro ano de contrato. O Arão está bem lá, hein? O Arão é titular absoluto do time do Palatinaicos. E aí, meus amigos, Oscar no Mengão? Oscar no Mengão? Os chineses se pronunciaram aí sobre o que acabou sendo ali uma coqueluche nas redes sociais ontem falando. E os chineses dizem que sim, pode haver acordo. É isso mesmo, né? Ontem, a revista Colorado disse que o Internacional estava fora da disputa por Oscar porque haveria negociações muito avançadas com o Flamengo. E aí, os nossos amigos lá da China falam sobre essa possibilidade e dizem que faz todo sentido. O contrato do Oscar na China termina em novembro. Existe aí um desejo muito grande do Xangai Porte renovar esse contrato com o Oscar. Eles querem renovar, eles querem que o Oscar fique. Porém, porém, o que acontece é que o nosso querido Oscar não quer mais continuar na China. E aí é o seguinte, ele tentou aquele empréstimo ao Flamengo no ano passado, o Porte não se recusou a dispensá-lo e aí a grande verdade é que existe a possibilidade do Oscar realmente vestir a camisa do Flamengo. Abre aspas, tem relacionamento muito bom com o Dorival, ex-técnico do Flamengo. E também me comuniquei com o Xangai Porte. Mas no final não deu certo. Admito, houve sim a oportunidade de se incorporar ao Flamengo, disse o Oscar numa entrevista. Na temporada passada, o Oscar ajudou o Xangai a vencer o campeonato da Superliga Chinesa. Foi relatado que o Xangai esperava renovar o contrato do Oscar, mas a julgar a atual escala de investimentos do clube, o Oscar não deve aceitar um corte salarial significativo. Até o momento, o Oscar e o Xangai não chegaram a um acordo de renovação de contrato e tem novos contatos com o Flamengo, segundo o Rafael Melo, repórter do time. O Rafael Melo, do Flamengo, avança em negociações. É muito possível, sim, que o Oscar vá ter seu destino no Flamengo. Ou seja, lá nas especulações no mercado, eles dizem que pode sim, pode sim haver a possibilidade do Oscar vestir o manto sagrado rubro-negro em 2025. Você, meu amigo, você gostaria de ver o Oscar no Mengão? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. Meus amigos, as declarações de Jesus estão causando frenesi, frenesi lá na Arábia. Alcacim, o príncipe Alcacim, envergonha Jesus sobre a data da final da Copa do Rei. Esta é a verdade sobre a sua nomeação para a seleção nacional. O que acontece, meus amigos? O Jorge Jesus disse ontem, eu trouxe aqui quase com exclusividade para vocês, o seguinte. A Copa do Rei, mais um dos títulos que o Jorge Jesus conquistará com Al-Rilau, não tem data ainda confirmada para ser realizada. E o Jorge Jesus disse que deveria ser até o dia 31 de maio, pois o contrato dele acaba com Al-Rilau. Ou seja, ele não dá garantia nenhuma de renovação do contrato, e ele pede aí de alguma forma, ou faz pressão de alguma forma, para que seja até o dia 31, para que ele ainda tenha contato, contrato com Al-Rilau, porque depois ele não garante a permanência. E aí, meus amigos, o Ibrahim Alcacim, secretário-geral da Federação Saudita de Futebol, diz o seguinte, ele não vai mexer no calendário em função do Jesus. Ele diz o seguinte, ele em momento nenhum disse que será dia 31 de maio, que ele não pode, entre aspas, contar aí se o Jesus vai renovar ou não, para poder definir a data da final da Copa do Rei. E disse o seguinte, disse que o Jorge Jesus é um técnico muito bocudo e que, diferente do que foi dito, ele nunca foi convidado para trabalhar na Seleção Saudita. Jesus, quando foi para a Arábia, tinha uma proposta da Seleção Saudita, ou ao Al-Rilau, clube ao qual ele já trabalhou, teve uma proposta também, ele disse que pediu ao príncipe e o príncipe autorizou para ele ir para o Al-Rilau. O cara ali, o secretário, disse que é mentira, que isso nunca aconteceu e que ele não pode marcar a final em função do contrato do Jorge Jesus. Nessa polêmica aí, o Jorge Jesus dizia, tem que ser dia 31 de maio, porque tinha depois do dia 31 de maio, eu não tenho mais contrato e possivelmente eu não estarei mais aqui no Al-Rilau. E você, meu amigo rubro-negro? E você, meu amigo rubro-negro? O que você acha aí dessa confusão? Será que o Jorge Jesus está querendo esperar uma proposta do Flamengo para disputar o Mundial de Clube de 2025 dirigindo o Flamengo? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. Hoje à tarde, hoje à tarde aí no Brasil, às 4 horas da tarde, vai ter live Flamenguiche Portugal e Flalusquinhos, live conjunta aqui depois de muito tempo no canal Flamenguiche em Portugal. Se inscreva, acione o sininho para que você não perca essa live. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho